é muito bom dia senhores do canal deuses do cascalho como vocês estão pessoal vamos fazer nosso giro tradicional aqui das criptomoedas aí para essa semana que vai se iniciar que já iniciou na verdade na semana começa no domingo mas a partir do dia 14 aí nós vamos ter os movimentos mais fortes então pessoal vamos dar uma olhada aí nos principais as principais criptos começando aqui pela etéreo pessoal como nós falamos né nós temos aqui nessa movimentação já é o quarto pregão que e nós estamos aqui trabalhando dentro desse range né pessoal então muito muita atenção porque definindo aqui né se vai anular essa barra pode voltar a querer subir ou também se perder aqui é essa mínima aqui do do dia 9 pode vir para acelerar aqui embaixo pessoal a etéreo ainda tem na sua movimentação uma linha aqui de suporte tá certo pessoal então muita atenção aqui para ver se o a etéreo pode vir testar o 874 ou se no cenário que eu mencionei anteriormente ela pode ganhar força para vir buscar 1660 novamente pessoal então essa é a análise da etéreo vamos ver aqui a nossa também xrp né ela também tá esperando aí uma definição mesma coisa né pessoal não vou que chover muito no molhado mas ela pode vir buscar que a região do 030 tá se conseguir conseguir vencer a barra dessa dignição no qual esses quatro quem dos tem trabalhado aí sim vai dar o setup de barra ignorada e a nossa xrp pode vir buscar se perder aqui a mínima vai vir buscar fazer o teste no 030 que sa e para valores mais baixos tá bom pessoal vamos olhar aqui o que ainda também o o toque desculpa da binance que é o bnb agora não tô achando aqui o bnb bnb usd é esse né perfeito é pessoal mesma coisa né ele tem aqui essa barra de ignição como a maioria das criptos fizeram tava trabalhando aqui dentro dessa barra também vai esperar uma definição se perdido esse suporte tá vai buscar aqui se perder o 271 vai vir buscar aqui pode vir tranquilamente ir até 189 tá pessoal então é tranquilo disso acontecer vamos aqui para a próxima cripto shiba shiba inu bom shiba inu é a mesma coisa né pessoal tá aqui com esse suporte se perdido aí sim a gente pode ir buscar valores mais baixos aqui no semanal né tem até o 548 aqui que pode vir buscar aqui tranquilamente né 536 tranquilamente vamos ver a nossa essa doge coin doge no semanal ainda tá bonita né pessoal ainda segurando aqui na média de 9 aqui no gráfico diário também tem a média de 200 que pode tentar segurar aqui e ela tá muito suscetível a qualquer notícia aí que o Elon Musk possa soltar aí é como uma forma de implementar a doge no sistema de pagamento no twitter né então tem essa chance vamos ver aqui mais uma cripto solana para fechar né pessoal bastante associada aí com catástrofe na FTX não tem muito o que fazer né é esse cenário que eu ainda não perdeu né pessoal esse candle aqui de ignição ainda não foi perdido mas é mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês tá se perder isso daqui a gente consegue pegar essa amplitude né pessoal desse candle e projetar aqui para baixo tá pessoal então a ideia é essa se a solana vier a perder aqui é esse maior bolso de baixa né ele vai replicar essa amplitude aqui para baixo né pessoal no semanal a gente observa que toda essa ascensão né da solana ela já vai voltando aí para onde veio tá certo pessoal então agora situação bem complicada aí da nossa solana então é isso pessoal quem puder fortalecer aí no canal é deixar o like compartilhar é pro youtube entender que esse vídeo é relevante e a gente conseguir alcançar mais pessoas aí pessoal tá certo então pessoal obrigado o cenário não mudou muito quem tá junto tá quem não tá só visualiza pessoal valeu e aí e aí e aí e aí e aí